Hello, people! Tudo bem com vocês? Faldado de falar isso, hein? E hoje tem vlog! Hoje é dia 26 de dezembro de 2014. Aqui na Inglaterra o Natal é comemorado mesmo no dia 25. Dia 24 é um dia normal. E hoje eu vou mostrar pra vocês o dia 26 de dezembro. Como que é? Aqui no dia 26 de dezembro é conhecido o Boxing Day. É um dia de super, hiper, mega blaster liquidação. Então eu vou mostrar um pouquinho da loucura que está. E eu não vim cedo hoje, hein? Porque geralmente essas coisas, como o Black Friday, por exemplo, é bem cheio de manhã. No final da tarde já é bem vazio, assim, não é tão loucura. Então eu vou mostrar pra vocês agora. Acho que agora é mais ou menos 2 horas da tarde, não está tão cheio. Então eu vou mostrar. Eu já vi ali, tem fila pra entrar numa loja. Imagina de manhã o que que não era, né? Ó, então esta é a next sale, tá? E eu vou mostrar pra vocês a fila que está. Olha só. Enquanto um entra, só entra quando o outro sai. Se não, vira uma loucura. E o pessoal? Na fila. Essa loja também é bem legal. Está em sale. Hum, eu vou ver se eu acho, sabe o quê? Bolinha de Natal. Se tiver bolinha de Natal em promoção, eu vou comprar. Porque, gente, o William quebrou muita bolinha de Natal. Esse ano. Olha, gente, essa é a nossa árvore de Natal. Exatamente essa. Eu lembro que nós pagamos R$39,99 o mesmo preço. E, ó, hoje está R$9,90. R$9,99. R$10,00 é essa árvore de Natal. Não tinha muita coisa lá. Assim, é como eu sempre digo. Na verdade, tudo bem, assim. Tem até umas liquidações legais. Mas, geralmente, o que está em liquidação são coisas que não foram vendidas, assim, sabe? E o que não foi vendido, geralmente, é feio. Ou tamanho pequeno, muito grande. Então, não sei. Como eu estava falando com a minha amiga, Dani Belanos. Eu perguntei para ela. Dani, é impressão minha ou rola isso mesmo? Ela falou. Olha, amiga, como ela diz. Eu nunca vi perfume Chanel em promoção em dia de Boxing Day, né? E o que ela quis dizer é o seguinte. Que, geralmente, as coisas, assim, nem sempre... Não é tudo que está em promoção. São algumas coisas. Então, que nem, por exemplo, agora eu fui na loja ali, querendo... Eu vou comprar bolinha de Natal. Não tinha uma bolinha de Natal. Já tinha ido tudo. E só tinha os Papais Noéis. Feios, feios, feios. Feios. Aquelas árvores de Natal lá, né? O resto era tudo muito feio, assim. Então, não sei se vale a pena, pena mesmo. Ó, essa é a loja da Kate Kingston. Eu, simplesmente, amo as coisas dessa mulher. É uma loja com... Geralmente, ela usa coisas com essa estampa aqui, ó. Deixa eu mostrar. Peraí, deixa eu passar. E, ó, geralmente, são essas estampas aqui. Lá dentro vai ser difícil filmar mesmo. Então, eu vou filmar aqui de fora. Porque aqui ninguém pode me encher o saco, né? Acho, não sei. Então, é muito bonita as estampas, as coisinhas, assim, ó. Ela é... Isso aqui é super, hiper, mega, tradicional de Londres, tá? É a minha bolsa maternidade. Se alguém já viu a minha bolsa... Não é a bolsa maternidade. É a bolsa que eu levo as coisas dos meninos. Eu comprei aqui. Ela é floridinha. Ela é muito linda. Um dia eu mostro pra vocês. Outra vitrine aqui. Ó. Muitas coisas. 50% de desconto. Não. Eu não resisto. Eu vou ter que entrar. Pra ver se eu acho alguma coisa. Ah. Saindo da loja. Então, mesma coisa. Um monte de coisa em promoção, mas... Tudo bem... De Natal, assim, sabe? Tipo, por exemplo, caneca. Eu tinha uma caneca dela. Quebrou. Sofreu um acidente. Pois é. Quebrou a minha caneca dela. E a caneca custa 5 libras. A caneca normal, assim. E tinha umas canecas lá em promoção, mas tudo Merry Christmas. Tudo de Natal, assim. E umas feininhas, assim, que colocaram, claro, em... Não sei. Pra ver se sai. Então, assim, tem que ter muito cuidado também, na hora que você vem. Pra você não se... Não se enfolgar, né? E começar a comprar coisas que você nem precisa. Ah, é porque tá barato, não sei o que. Se bem que é nossa. Grande promoção. De 5 libras pra 4,50. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês. O pessoal fala, fala, fala. Que fica louco com a Primark. Mas eu vou mostrar essa loja pra vocês, ó. Tecamax. Essa loja, gente, é o seguinte. Vou explicar pra vocês. Ela... Eu vou passar ali, vou mostrar a vitrine um pouco. É. Então, assim, essa loja é uma loja de ponta de estoque. Tá? Então, não é... Não existe a marca Tecamax. Mas, o que acontece? Várias empresas, por exemplo, que nem depois que sair aqui, que não for vendido, provavelmente vem pra cá pra Tecamax. Porque a ponta de estoque, a coisa que não saiu, ou coisas que tem pequenos defeitos, tem que ter muito cuidado quando vier pra cá. Porque, assim, roupa, por exemplo, às vezes tem pequenos defeitos que... Por isso que estão baratos. Então, as coisas aqui são muito baratas, assim. Mas tem que ter cuidado. Veja bem as coisas. Por exemplo, se você for comprar brinquedo que tenha pecinhas, veja se tá bem selada a caixa, porque às vezes pode acontecer de não ter uma peça. Por isso que tá ali. Então, tem que ter muito cuidado, tá bom? Eu vou mostrar um pouquinho a loja por fora. Não vou entrar, porque... Eu faço um vídeo só sobre essa loja aqui um dia, ó. Tecamax. E eu vejo o pessoal surtando por conta da Primark. Claro, a Primark é barata, né? Tipo, os preços são muito bons. Mas, gente, não vem querer dizer que a qualidade das roupas da Primark são boas. Assim, você tem que saber o que escolher lá. E, assim, também você não vai esperar que uma roupa que custa 3 libras dure 3 anos, né? Então, isso que é legal também. Você pode estar comprando roupa sempre pelo preço, né? Que não é tão caro. Mas, então, tá. Vamos ver se a Primark tá em seio. É, tá cheio. Tá muito cheio. Cheio mesmo. Bem... Bem mais cheio do que o normal. E, ó. Todas as vitrines em seio. Agora eu vou entrar no shopping rapidinho pra mostrar pra vocês a loucura que está. É, eu sempre venho aqui. Não é assim sempre não, hein? Ó. Eu sempre digo, assim, quando não tem espaço na escada rolante, ó. Quando não tem espaço entre uma pessoa e outra na escada rolante é porque o shopping tá cheio. Que é o que tá acontecendo aqui. Eu não vou entrar aqui agora. Eu quero ir lá na Primark pra ver se tá tendo promoção. Tá bom? Vamos lá? Tchau! Tchau! O povo adora uma câmera, né? Ai, meu Deus. Ó, e o Papai Noel tá lá tocando violino, ó. Cadê? Fatural dele também, né? Selfie! Ai, meu Deus! O povo adora uma câmera, tá falando? Ó, 75% off, ó. Yeah! Também. Tudo em liquidação. Aquelas coisas, né? Que eles falam, ok, isso aqui vai ficar em liquidação. Será que é Tiger está em liquidação? O jeito é... Vocês sabem, né? Eu amo o Tiger. Ai, eu acho que eu vou comprar um chapéuzinho novo. Tô precisando de um chapéuzinho. Eu amo essa loja! Inclusive, este casaco, que vocês sempre me veem com ele, já anda sozinho, né? É dessa loja, Monsão. Ai, as coisas são lindas! Só que é muito caro. Muito caro, muito caro, muito caro. Aqui também, Mark Spencer. Tudo em liquidação, quer dizer sale. Topshop. Em liquidação. Vamos ver se a Tiger está em promoção. Daí... Ai, meu Deus! Cheguei na Tiger! Hashtag chateada Essa loja aqui, Clarks, é loja de calçado Olha a loucura que tá lá dentro Olha a loucura Então agora eu vou lá na Primark pra ver se eles estão em liquidação Gente, como que vai ser liquidação na Primark? Hã? Casacos que custam 3 libras por 1,50? Vamos lá ver então Ai, eu quero mandar um beijo super, hiper, mega especial pra duas pessoas Que eu acabei de encontrar agora Mas que não deixaram eu filmar porque tem vergonha Joyce e Paulo Joyce, Paulo, um beijo pra vocês Fica aqui entre nós Olha o que aconteceu nesses momentos, tá bom? Um beijo Então, cheguei aqui na Primark agora Não tem fila como tinha naquela loja 50% de desconto A entrada tá tranquila Porém lá dentro tá cheio Tá bem cheio Eu vou entrar pra dar uma olhada Eu tô vindo aqui na parte das mulheres Pra... Nossa, olha como tá cheio Nossa, tá muito cheio Mulherada, mulherada, mulherada Vamos ver os preços das coisas, ó Duas libras Duvinha, duas libras Nossa, eu não consigo nem andar pra lá Deixa eu ver pra cá o que que tem Olha a zona Olha esse pijaminha aqui De 8 pra 5 libras Um pijaminha de flanela, assim Vamos ver o que mais que tem aqui Olha as coisas aqui Ficam tudo jogada no chão Boa, beleza Calças Ó, por exemplo, aqui já não tá em promoção Esse daqui tá em promoção Mas é uma coisa que não é muito bonitinha, né? Cá estou eu na fila da Primark E eu pensei que ia passar por essa E beleza Depois eu mostro pra vocês Que eu comprei, tá? Mostrar por cima Isso que eu já tomei a hora na fila, hein? Ai, estamos saindo agora aqui da Primark Cheio Cheio Mas valeu a pena Olha aí, ó Saí com a sacola E deu o maior problema na hora de pagar Mas Já estamos aqui Fora E tá frio Frio, muito frio Ai, ai, é, gente Tá frio, viu? Até os cachorrinhos vestidinhos Acho que eu vou embora Chega por hoje Chega por hoje, né? Depois eu vou mostrar pra vocês O que que eu comprei E, nossa, eu tive que esperar um monte Porque deu problema no meu No meu ticket Como eu tenho uma peça Que talvez eu tenha que trocar Eu tinha que esperar Ai, vou pra casa então, ó Pra casa Yeeey, cheguei Cheguei em casa E agora eu vou mostrar pra vocês O que que eu comprei Eu estava falando A última cena que eu falei com vocês Eu estava na frente Desta loja aqui, né? Pra que? Ai, eu vi que estava em promoção também E eu adoro as coisas dessa loja Daí eu falei assim Ai, será que eu entro? Será que eu não entro? Será que eu entro? Será que eu não entro? Entrei E daí eu comprei Umas coisas que eu Pra mim vai ser muito útil Comprei Caixas Caixas Sim, caixas É Deixa eu mostrar, ó Tem um monte de caixa Uma dentro da outra São caixas de presente Na verdade Mas que eu vou usar Para outra finalidade Que é Organização Ai, gente Adoro caixas desse tipo Adoro E Deixa eu falar o preço Olha Essa caixa aqui Estava R$3,29 E eu paguei R$1,64 Tá vendo? Estavam todas em promoção Nossa Eu comprei Ai Ainda bem Essas eram as maiores Então Acabei comprando Eu não sei ainda O que eu vou guardar nelas Mas Sempre bom assim Pra estar organizando E deixar bonitinho O armário, né? Comprei essa menorzinha Que eu achei cara Se comparar com a outra Porque essa daqui Tá R$1,29 Só que era R$2,54 Por ela ser menor Mas aí eu quero Essa aqui eu tenho Acho que uma ideia Do que eu quero colocar R$1,24 R$1,24 E mais uma Uma maiorzinha Aqui não tem Aqui na Inglaterra Não tem essa coisa De você ir na loja E comprar presente Pedir Ah, embrulha pra presente Aqui tudo É assim É um comércio As caixas de presente Então essas aqui Na verdade São caixas de presente E tava em promoção Porque são as que Não foram vendidas Ó, essa daqui R$1,19 Mas ela está ótima Perfeita E acho que valeu a pena Eu não sei Eu acho que vou guardar Algumas pra quando Eu precisar Dar de presente Alguma coisa Porque É Como eu falei Não é comum Assim A gente Consegui Fazer pacotes De presentes Bonitos Na loja Então Já estou Munida De caixas Então, são essas caixas que eu comprei E também comprei isso daqui, ó Normalmente custa 2 libras Só que estava por 99 99 centavos de libra Que são, ó, aqui tem dupla face Mas você faz o pacote de presente E cola um lacinho, né? Pra ficar bonitinho Então, eu acho que valeu a pena, assim Nessa compra aqui E, enfim O total, deixa eu ver quanto que deu No total eu gastei 7,55 É isso que eu falei pra vocês, né? Não é uma coisa que eu precisava, assim Oh, meu Deus, preciso comprar isso Mas eu achei e estava um preço super bom E eu falei, ah, eu vou aproveitar pra Pra levar Porque, ai, eu adoro caixas Eu adoro caixas Eu adoro caixas Então, vamos ver o que eu comprei na Primark Ok Agora, Primark Vamos ver o que eu comprei lá na Primark Esse aqui não estava em promoção Não estava em seio Mas eu acabei comprando Porque, na verdade, eu quero fazer um teste com os meninos Porque quando eles deitam no carrinho conforto No bebê conforto lá Ai, na cadeirinha de segurança, na verdade, do carro Eles sempre caem a cabecinha Dá uma dó Então eu comprei esse aqui pra ver se funciona pra eles, assim E daí que eles possam dormir de ladinho, assim Espero que funcione Que eles não fiquem pra frente Se não funcionar De qualquer forma Eu acabo usando, né Quando for viajar Ou coisa parecida Custou 3 libras Então é um travel pillow Tá? Comprei esse Comprei dois, né Um pra cada um Branquinho Fofinho Gostoso Comprei essa Uma jaquetinha aqui, ó De Fox Raposa Tem muita raposa aqui, gente Deixa eu mostrar pra você o valor 10 libras Tá? Não estava em promoção, como eu falei Eu comprei um pouquinho maior, né Na verdade Pra ele poder, eu acho que, usar ano que vem também E agora, querendo ou não Já tá no A gente já tá na metade aí do inverno, né Então, vamos ver o que que acontece Eu vou ver Se ficar muito grande, eu acabo mudando Por isso que eu fiquei esperando Deu uma confusão lá Eu acabei tendo que esperar Pela nota fiscal Deixa eu mostrar a nota Oi, meu Deus É muita coisa Cadê minha nota fiscal? Tá aqui Ah Essa notinha que eles dão no caixa Acabou Na máquina da menina Então eu tive que esperar E eles imprimiram do escritório Um papel normal, assim Mas é a nota mesmo, tá Porque se ficar muito grande Aí eu vou lá e troco Mas eu queria Porque esta botinha Que faz conjunto Eu estava namorando ela também Eu ia comprar E eu fui lá direto Pra ver se estava em Seu Se estava em liquidação E estava É Paguei 2 libras E ela estava 4 libras Não estava muito caro Mas ao mesmo tempo Assim Sei lá Paguei a língua Falei assim Ah, é nada que a gente quer Estar em promoção Então não vale a pena Então é aquela história Tem que procurar Se você tiver sorte Você acha alguma coisinha Que você queria Então é essa botinha Que eu queria pro Thomas E Consegui comprar Em promoção Então valeu muito a pena Essa botinha Aí O que me assim Falou Não Agora eu vou Realmente comprar aqui Porque Valeu a pena Era esse casaco aqui Que eu estava namorando Também pro Thomas Tá Esse é do tamanho dele Certinho E estava 12 libras Aí Ai Tipo Porque Eu achei ele bonito Assim Sabe Mas Só que tinha esses dois modelos Lá na Primark Eu acho que falta um pouco mais De modelo Assim Sabe Variedade Mas aí Eu estava procurando Uma coisa E não estava achando Mas assim Ele é bem quentinho Ele é bem de inverno Mesmo E Estava 12 libras Daí eu falei assim Ah, vamos ver Se a gente acha em promoção E tinha E sabe quanto que eu paguei 5 libras 5 Tá dando pra focalizar 5 libras Ah, quando eu vi assim Beleza 5 libras Está no preço dele Então vamos nos meter na fila E vamos pagar Daí Eu acabei Buscando as outras coisas Falando Ah, então vamos comprar O restante das coisas Esse aqui também Aí um casaquinho De inverno Pro Thomas Que também está Em promoção Normalmente 7 libras E eu paguei 3 3 libras Então vale a pena Nem que ele use Bem rapidinho agora Nesses 3 meses Gente, 3 libras Vale a pena E ele é tão bonitinho Nem que seja Pra tirar umas fotos E esse aqui Achei que Nossa, esse aqui Valeu muito a pena Gente, ó É um Como que se fala? Uma capa de chuva Uma capa de chuva Assim Ele tem a capa de chuva Agora pro inverno Bem bonitinha Amarelinha Só que ela é bem pesada Assim Bem pra frio E esse aqui Já seria uma capinha de chuva Mas pra meia estação Então por isso que eu peguei Até um número Um pouquinho maior Mas pelo preço Gente Olha o preço Oi Ai, eu não sei quanto que estava Mas eu acho que estava 8 libras E eu paguei 3 libras Hoje a libra Tá em mais ou menos 4 reais Né? Mais ou menos, né? Tá mais pra mais Do que pra menos Mas Então imagina Uma capinha de chuva Por 12 reais Né? Acho que valeu Bem a pena Foi uma boa compra E eu comprei realmente Só o que precisava O William Tem muita roupinha já E eu já comprei Ano passado Alguns casacos Assim que ele ainda Tá conseguindo usar Né? Esse ano E... Sei lá Gente, queria saber de vocês Uma opinião sincera Tá bom? Eu inclusive gravei Quando eu comprei Um monte de roupinha Assim pro William Roupinha que ele precisava Mesmo do dia a dia, né? E queria saber de vocês O que vocês acham Se é legal Tá gravando esse tipo de vídeo Vídeo de comprinha O que vocês acham? Vocês gostariam de ver vídeo De comprinha no meu canal? Se sim, né? Dá um positivo Dá um joinha Pra saber que sim E se você gostou do vídeo Também, né? Aproveita Não perde a oportunidade E é isso, gente Queria acabar esse vídeo Mandando um beijo especial De novo Pra Joyce E pro Paulo Que é de Portugal A Joyce é de Curitiba E eu encontrei eles No meio da rua Ali em Kingston Gente, vocês não tem noção Eu tava passando Se eu tava atravessando a rua De repente escutei Gisele, Gisele E eu tava com a câmera na mão, né? Eu falei Será que eu escutei meu nome? Daí quando eu terminei Daí eu falei Não, eu não vou parar aqui No meio da rua Pra ver quem que tá me vendo, né? Deixa eu atravessar a rua Que eu tenho duas filhas Procriada Eu atravessei Fiquei procurando E isso veio a Joyce Falar comigo, né? Que conhece o nosso canal E que começou a acompanhar A gente também O marido dela Se chama Paulo E eu queria mandar um beijo Muito especial Obrigada pelo carinho, tá, Joyce? Obrigada pelo carinho, Paulo Vocês, assim, fizeram O meu dia muito feliz, viu? Fiquei muito animada Porque esse vídeo Como eu falei Está sendo gravado Dia 26 de dezembro E provavelmente estarei Publicando esse vídeo Lá pelo dia 4 de janeiro Por aí E, como eu falei pra vocês E vocês sabem Eu tava de férias aí do canal Eu filmando Fora do prazo Que eu falei Não vou filmar Antes do dia 1º de janeiro Eu fiquei com aquela dúvida Assim Ai, será que eu devo? Será que eu não devo filmar? Mas, gente, olha Recebendo esse carinho Assim Da Joyce Do Paulo Todas as minhas Respostas Foram atendidas Assim Não Todas as minhas perguntas Foram atendidas Assim Essa é a resposta De sim E, sério Continua Que você tá fazendo Você tá no caminho certo Então Gente Assim como a Joyce E o Paulo Eu quero agradecer a todo mundo E um beijo pra todos vocês Tá bom? Beijão E nos vemos no próximo vídeo Tá bom? Então Beijo, beijo, beijo E Tchau Tchau Tchau